Olá, visitante do canal Eletrônica Jato. Nesta nossa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de tensão, corrente e resistência elétrica, que são conceitos fundamentais a serem entendidos para quem vai iniciar o estudo sobre eletricidade. Bom, para falar sobre tensão, corrente e resistência, a gente tem que, necessariamente, começar a falar sobre o que? Sobre estrutura atômica, ou seja, a gente tem que entender, ou lembrar, como é um átomo. Bom, todos nós sabemos que toda matéria é constituída de átomos, sendo que o átomo tem várias partes. Ele tem um núcleo dele, que é composto por quem? Por dois tipos de componentes, que são os prótons e os neutros. Que são quem? Que são as maiores estruturas do átomo. Além dos prótons e dos neutros, ao redor deles, existem pequenas estruturas chamadas elétrons. Sendo que eles ficam arrudeando o núcleo em movimento circular, formando o que a gente chama de órbitas. Bom, vamos imaginar o seguinte, então a gente já conhece o átomo, sabe que ele tem um núcleo formado por prótons e neutros, sendo que os prótons e neutros são bem grandes e estão fixamente presos aqui no núcleo. E também elétrons, que ficam se movimentando, em um movimento que a gente chama de órbita, das órbitas. Bom, vamos imaginar o seguinte, que de repente apareça uma força aqui, nesse sentido. Essa força vai agir nesse átomo. E essa força tende a fazer um deslocamento das partículas do átomo. Quem é mais fácil se deslocar dessa estrutura aqui? A parte interna dele, que são componentes grandes, ou os elétrons, que são pequenininhos e estão soltos, só rodando? Com certeza, se houver uma força, quem vai se deslocar primeiro vai ser os... Os elétrons. Ou seja, a partícula que se movimenta em todo o estudo de eletricidade, pelo menos do que diz respeito ao nosso interesse, são os elétrons, os prótons e os neutros se comparados. Tá? Bom. Continuando. Então, se eu imaginar um condutor, ou seja, um material que permite a livre passagem de elétrons, a gente vai ver que ele tem o quê? Ele tem vários átomos. Mas o que acontece? Sempre que eu pego e insiro aqui uma força, em um determinado sentido, o que é que vai acontecer com os elétrons desses átomos? Eles vão sair das suas órbitas. Em função de quê? Em função dessa força que está agindo neles. Vai fazer o quê? Essa força aqui vai provocar a criação de um fluxo ordenado de elétrons, que vai de um ponto a outro do condutor. Pois bem. Essa força aqui é o que nós chamamos de tensão elétrica. É a força que gera o movimento dos elétrons. É a força que faz com que o elétron saia da sua órbita em um material condutor. Ela a gente chama de tensão. A unidade de medida de tensão é o volt. E o que é corrente? Corrente, gente, se a gente olhar bem aqui, essa estrutura bem aqui, aqui não está tendo um fluxo ordenado de elétrons? Então, está passando carga elétrica. Esse fluxo ordenado de elétrons é que nós chamamos de corrente. E ela é medida em amperes. Então, tensão elétrica é a força que faz com que os elétrons se desloquem. Os elétrons, o fluxo de elétrons se deslocando, é que nós chamamos de corrente. Então, esse é o entendimento inicial de tensão e corrente. Mas, quem é que gera tensão? Quem gera tensão são, por exemplo, as pilhas e baterias. Eu vou tirar, por exemplo, uma bateria de 9 volts, ou seja, 9 volts de tensão. Ou seja, 9 volts que vão provocar o deslocamento de corrente em um condutor. E eu vou imaginar algum componente que vai receber essa tensão e quando passar a corrente por ele, ele vai funcionar. Por exemplo, um pequeno motor. Se o motor não estiver ligado na fonte de tensão, ele não vai funcionar. Mas ainda, não basta eu conectar ele. Eu tenho que ligar os dois lados. Eu tenho que ligar o menos e o mais. Por quê? Para haver o fluxo de corrente, o circuito tem que estar fechado entre o mais e o menos da nossa fonte de tensão. Ou seja, da nossa fonte que vai gerar os elétrons livres, certo? Para poder se mover de um lado para o outro. É o que a gente chama de circuito fechado. Ok, gente? É o circuito fechado. Então, aqui vai chegar o mais, aqui vai chegar o menos. Essa fonte tem capacidade de fornecer elétrons que vão circular por aqui e vão fazer o motor girar. Quando a gente fecha o circuito, o que vai acontecer? Aqui o menos, se a gente fizer um... pensar bem, ele tem o quê? Por que ele é menos? Aqui ele tem um excesso de elétrons. E o mais tem poucos elétrons. Uma outra forma de entender isso aqui é pela seguinte analogia. Imagina o seguinte. Que eu tenho uma caixa d'água. E aqui eu tenho uma outra caixa d'água. Estão no mesmo nível. Se essa daqui tiver cheia de água e essa aqui tiver pouquinha água, o que é que vai acontecer se eu conectar uma na outra? Todo mundo sabe o que vai acontecer, não é? A tendência é que essa quantidade de água aqui vai começar a fluir para cá. O que vai acontecer é o seguinte. Vai se equilibrar. Vai ficar a mesma quantidade de água tanto aqui tanto aqui quanto aqui. Vai ficar a mesma quantidade de água. Então, gente. Vocês concordam que essa água aqui que está bem aqui ela tem uma capacidade de realizar algum trabalho? Uma capacidade maior de realizar trabalho do que essa quantidade de água aqui que é menor. Mas o que acontece quando a gente interliga elas? Elas se equilibram. Então, isso aqui é o que a gente chama de energia potencial. Ou seja, energia de posição. É a energia o que? É a capacidade de realizar trabalho. isso aqui toda vez que eu pego um ponto que tem uma determinada energia potencial em conecto com outro eles tendem a se a se equilibrar. Então, seria basicamente o seguinte. Aqui eu poderia dizer que aqui seria o menos porque aqui tem se eu for fazer uma analogia com a parte elétrica aqui tem mais mais partículas então ela é mais negativa se eu for entender que aqui são elétrons e aqui seria o mais. Então, a corrente flui de onde? Do menos para o mais. Esse fluxo de água seria o que? Seria uma analogia com corrente. E esses dois pontos aqui um potencial maior e aqui um potencial menor seriam quem? Seriam os polos da da bateria. O que acontece? Quando isso aqui estabilizar essa água que está aqui fica igual à quantidade da água que está aqui seria uma bateria descarregada porque não vai ter mais fluxo de corrente. Então, voltando para cá. Os elétrons que estão aqui eles tendem a querer se equilibrar com os elétrons que estão aqui do menos para o mais. Então, o que nós vamos ter quando a gente fechar o circuito? A gente vai ter o que? um fluxo ordenado de elétrons. E esses elétrons esse fluxo ordenado de elétrons a gente chama de corrente elétrica. Isso aqui vai provocar o que? Quando passar pela bobina do motor o motor vai vai girar ou seja, ele vai fazer o trabalho dele. Se fosse uma lâmpada ela iria acender. Se fosse um aquecedor ele iria aquecer. Como é o motor ele vai ele vai girar. Então, esse é outro conceito importante que é o seguinte a tensão é a causa a corrente é o efeito. Ok? Ok, pessoal. Por que a gente fala que a tensão é a causa e a corrente é o efeito? É o seguinte a tensão é que gera a corrente. Eu posso ter uma bateria aqui de 9 volts por exemplo aqui o mais aqui o menos entre esses dois pontos eu tenho tensão elétrica eu tenho diferença de potencial. O que é diferença de potencial? Vamos ver o seguinte o exemplo da analogia da caixa d'água se eu tenho uma caixa d'água bem aqui e aqui é uma outra caixa d'água no mesmo nível só que se aqui eu tenho muita água e aqui eu tenho pouca água se eu conecto uma na outra a tendência é que tenha um fluxo de água que vai sair daqui e vai pra cá até que os níveis fiquem iguais e aí vai parar de ter o fluxo de água. Bom fazendo uma analogia com a eletricidade se aqui em vez de água fosse elétrons essa parte aqui seria o que? Seria o menos porque ela é mais negativa e aqui seria o mais os elétrons vão sair do menos para o mais esse fluxo de elétrons a gente vai chamar de corrente. Bom aqui não tem uma determinada capacidade de realizar trabalho? Uma capacidade maior do que essa parte aqui? então aqui ele tem um potencial ou seja essa região aqui tem uma energia potencial ela tem uma determinada capacidade de realizar o trabalho uma capacidade que é diferença dessa e diferente dessa então aqui tem um potencial e aqui tem outro potencial a diferença de potenciais daqui pra cá essa DDP diferença de potencial é a mesma coisa que a que a tensão e é isso aqui é que vai fazer o que? essa diferença de potencial é que vai gerar o fluxo de de elétrons que vai poder realizar algum trabalho então mas só que essa diferença de potencial aqui existe independente de ter corrente então na hora que eu fizer o circuito fechado botando aqui o exemplo do motor de novo até antes de eu fechar o circuito não tem corrente mas quando eu fecho o circuito aí sim aí passa a ter o que? corrente elétrica que vai circular do menos para o mais eu vou ter o que? eu vou ter um fluxo de de elétrons então a tensão é que faz a corrente aparecer a tensão existe independente de ter corrente mas a corrente só existe se tiver tensão então tensão é causa corrente é efeito e outra forma de chamar a tensão é DDP diferença de potencial elétrico ok pessoal vamos falar sobre resistência elétrica vamos fazer de novo a analogia da caixa d'água imagina que eu tenha duas caixas d'água uma aqui e uma aqui do ladinho e aqui outro par de caixa d'água vamos imaginar que a do lado esquerdo tem bastante água a do lado direito tem pouca água se eu interligar essa com essa vai ter fluxo de água mesma coisa aqui se eu interligar essa com essa também vai ter fluxo de água a diferença aqui essa daqui a gente vai fazer a interligação usando um cano grande um cano grosso certo? uma bitola maior e aqui a gente vai interligar eles usando um cano bem fininho em ambos vai ter o que? vai ter fluxo de água indo daqui pra cá do maior potencial para o menor potencial aqui também vai ter fluxo de água agora onde é que o fluxo de água vai ser maior? aqui ou aqui? aqui onde o cano é grosso ou aqui onde o cano é fino? obviamente o fluxo de água maior vai ser aqui se a gente for fazer uma analogia com corrente a corrente que vai passar aqui vai ser uma corrente grande e a corrente que vai passar aqui vai ser uma corrente pequenininha por que? vocês concordam que as caixas d'água são iguais o potencial é o mesmo a tensão é a mesma se a gente fosse fazer uma analogia com eletricidade mas qual é a diferença daqui pra cá? não é essa região bem aqui? então vocês concordam que essa região aqui a resistência que ela faz a passagem de corrente é menor do que aqui então essa parte aqui ela resiste menos a passagem de corrente então aqui é uma resistência pequenininha já aqui ela se opõe fortemente a passagem de corrente então aqui a resistência é grande o conceito de resistência de respeito justamente é isso a oposição a passagem de corrente no caso aqui um cano grosso ele se opõe menos ao fluxo de água do que um cano fino é o mesmo conceito de resistência elétrica uma resistência pequena se opõe menos a passagem de corrente do que uma resistência grande que se opõe fortemente a passagem de corrente vendo isso em circuito elétrico seria justamente o seguinte se eu tenho uma região que permite a livre passagem de corrente a minha corrente é grande então a minha resistência a passagem de corrente é uma resistência pequena falando isso aqui em termos de circuito elétrico seria o seguinte eu posso ter uma bateria de 9 volts e eu vou ter uma resistência bem pequenininha esse aqui é o sistema de resistência tá então se eu tenho mais e tenho menos eu vou ter corrente elétrica já que isso aqui está fechado já que essa resistência aqui ela se opõe bem pouco a passagem de corrente a tendência que a minha corrente seja seja grande porque a minha corrente é grande porque a minha resistência é pequena ela se opõe pouco a passagem de corrente por outro lado se eu tenho uma situação em que a minha resistência é grande então o que acontece a corrente a corrente que vai passar aqui vai ser uma corrente pequena na mesma situação mesma mesma bateria só que a resistência é grande então vai ter fluxo de corrente vai a diferença é que a corrente que vai conseguir vencer essa resistência vai ser uma corrente bem bem pequenininha uma corrente bem pequenininha por quê? porque a resistência a passagem dessa corrente é uma resistência grande então corrente e resistência são inversamente proporcionais quanto eu aumento a resistência a corrente diminui e quando eu diminuo a resistência a corrente aumenta esse é o conceito de resistência elétrica ok pessoal? então a gente já ouviu falar de resistência tensão corrente na teoria no vídeo seguinte vamos falar a mesma coisa só que agora na prática usando os instrumentos obrigado e até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá